Sobre o amor e o desamor Sobre a paixão Sobre ficar, sobre desejar Como saber te amar Sobre querer, sobre entender Sem esquecer Sobre a verdade e a ilusão Quem afinal é você? Quem de nós vai mostrar Realmente o que é? Um coração nesse furacão Ele há de onde estiver O meu querer É complicado demais Quero que não se pode explicar Aos normais Sobre o porquê De tantos porquês E responder Entre a razão e a emoção Eu escolhi você Quem de nós vai mostrar Realmente o que é? Realmente o que é? Que não se pode explicar Que não se pode explicar Eu escolhi você Eu escolhi você Eu escolhi você Eu escolhi você Então adients Então eu escolhi eu